Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo, aqui é o Rodrigo Vitorino do portal de membros clubesuameta.com e da loja virtual lucadam.com.br Muita gente tem me perguntado, tem essa dúvida Rodrigo, eu estou no Nordeste, vale a pena eu vender no Mercado Livre? Eu esbarro aí na questão do frete, é muito longe, as pessoas não vão comprar Como que eu posso resolver isso daí? Dá pra vender no Mercado Livre? Estando morando no Norte, Nordeste, quais são as dicas aí pra gente que mora nessa região? Então nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre esse assunto Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho Se você não baixou o meu book grátis, neste book aqui eu ensino como criar fontes de renda através da internet Assim como eu trabalho pela internet desde 2006 Neste book eu estou contando pra você como que você pode começar Seja no e-commerce, seja no marketing digital, seja como produtor, afiliado, loja virtual e muito mais Está nesse book, baixa o link que está aqui na descrição desse vídeo Então vamos lá direto ao assunto, eu vou te dar algumas dicas aqui Seja você que é pessoa jurídica, seja você que é pessoa física Começando pra você que é pessoa física O que você deve fazer? Você está na região Norte, na região Nordeste Você tem encontrado essa dificuldade e acha que não vai dar pra ter resultados no Mercado Livre por causa disso Então veja bem, tem algumas opções pra você que você pode aplicar aí no seu negócio Pra você que é pessoa física e está começando agora A primeira opção que você pode começar a vender no Mercado Livre é através do Dropshipping Nacional Ou seja, através do Dropshipping Nacional você vai utilizar o endereço e o estoque do seu fornecedor Então você não precisa necessariamente morar no mesmo estado que o seu fornecedor Por exemplo, você pode estar no Pernambuco e o seu fornecedor ele pode estar em São Paulo, Rio de Janeiro, etc E quando você vende por Dropshipping Nacional você vai utilizar o endereço do seu fornecedor Os seus anúncios lá no Mercado Livre vai constar que você está, sua empresa, o seu estoque Ele está naquele CEP ali, naquela região, ou seja, São Paulo, no caso do seu fornecedor ele está em São Paulo Então você pode estar no Nordeste, você pode estar até mesmo em outro país Eu tenho alunos, por exemplo, que estão em Portugal Você pode estar em outro país se você consegue gerenciar todo o seu negócio Independente do estado ou lugar que você esteja Então essa primeira opção de Dropshipping Nacional pra você que é pessoa física Aí você consegue, mesmo trabalhando, começando como pessoa física Você consegue fazer o Dropshipping Nacional Utilizando o estoque de um fornecedor brasileiro Obviamente que tem estoque no Brasil, que despacha, tudo certinho Não tem nenhum problema Então você pode estar no Nordeste, seu produto vai constar Como se você estivesse na região Sul ou Sudeste Onde se concentra a maioria dos fornecedores Dropshipping Beleza, Rodrigo, eu entendi Mas eu não quero fazer Dropshipping Eu estou no Norte e Nordeste e quero utilizar o meu próprio estoque Dá pra vender? Sim, dá pra você vender Então tem aqui uma segunda opção pra você que é pessoa física ainda Que é o que? Você trabalhar sim com o seu próprio estoque Porém, dependendo do produto Se for eletrônicos, por exemplo Você vai comprar de fornecedores que estão em São Paulo, por exemplo Você precisa comprar em grande quantidade Para que o frete compense mandar para a sua região Se você for comprar um produto de um fornecedor que está em São Paulo E for uma pequena quantidade, uma caixinha, por exemplo Com alguns produtos Vai acabar não compensando Porque o frete, até o seu endereço, vai ficar mais caro E desta forma você vai ter que repassar Para quem mora na sua região comprar de você Esse é um equívoco muito grande também Que muitas pessoas têm de achar que Ah, eu tenho meu estoque aqui no Norte e Nordeste As pessoas não vão comprar porque o frete fica caro Fica caro para mim, por exemplo, que mora em São Paulo Se for comprar de você que mora no Nordeste Ou vice-versa Mas você que está com o seu estoque aí E você vender para essa região Norte e Nordeste Claro que você, o seu preço vai ser competitivo da mesma forma Isso é claro Mas para que você tenha um preço competitivo Você precisa comprar em grande quantidade Nos fornecedores atacadistas ou importadoras Para que o frete possa se diluir Entre todos os produtos ali que você comprou Para vender no Mercado Livre Então é bom a gente ressaltar Que você precisa ter esse estoque Com os produtos aí vendendo por um preço competitivo E é claro que é importante a gente destacar aqui também Que a maioria das pessoas, o público maior que compra Está na região Sudeste, região de São Paulo Isso é fato, não é menosprezando quem mora em outros estados Mas a questão de população, São Paulo é maior Então por isso que muita gente acaba achando que precisa estar morando em São Paulo Para conseguir vender muito no Mercado Livre Tem essa questão aí que você precisa analisar e entender também O seu público aí no Nordeste vai comprar de você O público que está em São Paulo, geralmente na região Sul e Sudeste Obviamente é um público muito maior e acaba gerando mais vendas Mas não quer dizer que você está no Nordeste Como pessoa física que você não vai conseguir vender Você só precisa ficar atento a essas duas questões que eu falei para você aqui Quando você comprar do seu fornecedor Escolha de preferência produtos onde o seu fornecedor Ele manda com frete grátis para você Dependendo da quantidade que você for comprar Ou você comprar uma quantidade maior Para que o frete possa se diluir entre os produtos que você comprou Para você que é pessoa jurídica Você tem mais algumas vantagens também Além de tudo isso que eu falei aqui Você como pessoa jurídica você pode ter o CNPJ da sua empresa registrado No estado de São Paulo Ou você ter uma filial também da sua empresa no estado de São Paulo E desta forma você consegue utilizar o envio full O que é o envio full para você que não sabe Vou falar aqui rapidamente O envio full é a opção que o Mercado Livre dá De você mandar os produtos para o estoque deles E desta forma é para a logística deles ali Melhor dizendo, quando você fizer a venda Eles mesmos que vão embalar e vão despachar o produto Então você que tem aí CNPJ Você consegue utilizar o envio full Mesmo você que mora fora de São Paulo também Atualmente o envio full aí do Mercado Livre Tem outros estados também que estão se expandindo aí Para o Nordeste também E você tem essa opção Mas você precisa ter CNPJ Mesmo que você, você que tem CNPJ E mora no Norte, Nordeste Qualquer outra região Você tem essa possibilidade Se a sua intenção é vender mais Alcançar um público maior No caso Sul e Sudeste Você consegue transferir Ter uma filial da sua empresa nessa região E utilizar o full sem nenhum problema Tanto a filial como o CNPJ principal da sua empresa Está nessa região de São Paulo E aí você consegue vender utilizando o full E ter um público maior ainda Fazendo todo, é, para você alcançar Para realizar as suas vendas E também, no caso de empresa Você pode fazer o dropshipping também nacional Você consegue fazer isso daí como empresa Estando no Nordeste Entretanto, você vai precisar ter um fornecedor dropshipping Que emita nota fiscal Ou seja, ele vai emitir nota fiscal de entrada daquele produto E aí, com aquela nota fiscal de entrada Você consegue gerar de saída com o valor que você vendeu Você manda para o seu fornecedor E ele já faz ali o envio da mercadoria Com o preço que você vendeu Então, como empresa, você também tem essa opção Como você viu, mesmo você estando no Norte, Nordeste Seja como pessoa física, como pessoa jurídica É possível vender no mercado livre Tanto tendo o seu próprio estoque Ou utilizando a modalidade de dropshipping nacional Para vender o produto sem estoque Como se você estivesse, sua empresa estivesse na região Sul e Sudeste O importante é você entender como funciona o mercado Entender as regras do jogo E você consegue ter resultados vendendo através da internet Mesmo você estando em qualquer região do país Seja Sul, Sudeste, Norte, Nordeste Você consegue vender pelo mercado livre Para encerrar o vídeo, como eu falei Só para finalizar, para que você entenda definitivamente Quem está na região Sudeste Sempre terá um preço mais competitivo Porque, obviamente, se a maioria dos fornecedores Daquele nicho ali de eletrônicos, por exemplo Ele está na região Sudeste, em São Paulo O frete para a minha empresa que está no mesmo estado Eu estou na cidade de Sorocaba Que é estado de São Paulo ainda Vai ser mais barato Da capital até aqui vai ser um frete muito barato Se comparado da capital, né? São Paulo para uma região Norte e Nordeste Então, de certa forma, sim O preço vai ser mais competitivo Por isso que você precisa comprar em grande quantidade E também verificar o melhor nicho para você trabalhar Eu trabalho com produtos, né? Tenho alguns eletrônicos Mas tenho muitos produtos de casa e cozinha Algumas importadoras, por exemplo Que estão na região Sul do Brasil Eles mandam com frete grátis para a minha região Então você, de repente, compensa você analisar um outro nicho Você que quer começar com eletrônicos Verifica bem Será que é o melhor nicho para você começar? Será que na sua região aí no Norte e Nordeste Não tem um tipo de produto onde você pode comprar Diretamente dos distribuidores que estão aí na sua região Fábricas E aí você vai ter um preço mais competitivo Vai ter um frete, quem sabe, de graça Até a sua empresa Ou você pode, você mesmo, ir buscar E você vender para o resto do Brasil É um engano de muita gente achar que só vende no mercado livre eletrônicos Não, não é somente eletrônicos que vende no mercado livre Você pode vender vários tipos de produto Seja do nicho de casa, cozinha, vários outros Até mesmo aí na sua região Então ao invés de desistir Faça uma pesquisa Veja se na sua região não tem aí um nicho, né? Onde é forte aí no seu estado Onde você pode utilizar e buscar direto do fornecedor Ou comprar com frete grátis e vender no mercado livre O importante é não desistir E sempre ter foco para alcançar aí a sua meta Quer aprender muito mais? Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo Vou ficando por aqui Boas vendas e até o próximo vídeo Tchau